Fala galera, sejam bem-vindos a esse meu vídeo conversando um pouquinho com vocês sobre o Opina Pro, tá? Ele é um aplicativo que a maioria da galera aí tá falando sobre ele na internet, então eu vim explicar pra vocês o que ele é, se vale a pena utilizar ele ou não, mas também quero compartilhar alguns alertas que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nesse aplicativo. Só que eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro dele na descrição do meu vídeo, então se você assistiu o vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar no Opina Pro, o link vai estar logo abaixo. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque os alertas, galera, vão estar disponíveis apenas aqui nesse vídeo, tá? Bom pessoal, Opina Pro, ele é um aplicativo de renda extra, tá? Por isso que tem tanta gente falando sobre ele na internet, porque dá pra você faturar uma boa renda extra utilizando esse aplicativo. E é muito simples de usar, tá? Não pensa que você precisa ter um conhecimento específico ou algo do tipo, não, o jeito básico que você já usa aí nas suas redes sociais você vai utilizar com o Opina Pro. Ele é um aplicativo que, na verdade, quem te paga, ali são grandes lojas, marcas aí que gostariam de ter a opinião dos seus consumidores sobre seus produtos antes de lançarem, porque cansaram de lançar produtos e não serem sucesso que eles estavam esperando, de serem produtos que deram prejuízo muitas vezes pra eles, então eles acabam pedindo a opinião dos seus próprios consumidores pra que possam opinar sobre os produtos e assim eles decidirem se vão lançar o produto ou não. Então, se a maioria das opiniões ali dentro forem positivas, eles lançam o produto já com a sua opinião embaixo, que dá mais credibilidade e agiliza a venda do produto também. E se forem apenas opiniões negativas, eles acabam decidindo não lançar o produto, que também economiza pra eles e pensam em algo que vai agradar o público deles depois. Então, pra eles é muito válido e pra você também, porque cada opinião que você compartilha, você vai sendo bonificado, tá? Através desse aplicativo dá pra faturar aí até uns R$1.400 por mês, só que isso vai depender de você quanto tempo você passa no aplicativo. Já vi gente faturando bem menos que isso, tá? Então, assim, quanto mais você opinar ali, mais você vai ganhar. Aproveita ele, qualquer momento de tempo livre que você tiver, ele funciona 24 horas por dia, tá? Pra você estar utilizando o aplicativo. Além do mais, gente, eles oferecem uma garantia de 7 dias, então você tem uma semana pra testar ele, se não gostar, eles devolvem todo o seu dinheiro de volta. Agora, vamos pros alertas. Se você tá entrando nesse aplicativo com o intuito de ficar rico, gente, já digo pra não entrar, então, porque ele não é o aplicativo pra ficar rico, eu tô falando desde o início do vídeo, que ele é o aplicativo de renda extra, tá? Como eu falei, o máximo que dá pra faturar aí é uns R$1.400,00, nada além disso, mas vale super a pena, gente, porque você não precisa sair de casa, não precisa deixar sua família pra estar utilizando esse aplicativo, tá? Você pode utilizar ele de onde você estiver. E o meu segundo alerta, que é o maior de todos, é onde você vai se cadastrar, porque só é possível efetuar o cadastro através do site oficial. Você não consegue efetuar o cadastro em outros links ou outros sites, então muito cuidado que tem sites falsos aí, sim, que não vão te entregar aplicativo nenhum e você vai perder seu dinheiro, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição, e esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no Pina Pro Real, que realmente vai te bonificar, pagar renda extra, que vai vir com a garantia tudo certinho. Então, se eu fosse vocês, eu já entrava, já me cadastrava, vale super a pena. Até mais!